Hoje trago-vos um vídeo sobre os livros que estou a ler neste momento. O primeiro livro que eu comecei a ler e que também já mostrei por aqui, que estava a lê-lo, é o The Crow Girl, da dupla Erika Axelsund. Já estou a meio da segunda parte, ou o equivalente àquilo que seria o meio do segundo livro. Estou a gostar bastante. Está muito bem escrito. Os temas são pesados, mas vale a pena ler. Está muito bom e espero até ao final do mês conseguir acabar de ler. Outro livro que estou a ler é o meu primeiro livro da Joyce Carol Oates, mas que eu não sei se pela temática ou se por estar a ler tantos livros pesados, se não vou, pelo menos, parar por agora de ler este livro e retomar a leitura dele em outubro. E também porque o livro é um bocadinho grande, ou seja, extenso e grande. O livro é My Sister, My Love, The Intimate Story of Skylar Rampike. É inspirado numa true crime mystery do assassinato de alguém. John Bennett Ramsey, que está aqui com a escrita atrás, é inspirado, mas é uma obra de ficção. O nosso personagem principal e que nos conta a história, o Skylar, é o único sobrevivente da sua família, Rampike. O Rampike, aparentemente, seria a típica família americana, em que uma vida supostamente muito cor-de-rosa, muito boa, muito... Tudo começa a... Supostamente tudo começa a correr mal quando a Bliss, que é a irmã mais nova de Skylar, desaparece. E mais tarde é encontrada morta. Aquilo que nós vamos descobrir ao longo deste livro é a história da família pelos olhos do Skylar e também tentar descobrir o que é que aconteceu. Eu, como estava a dizer, eu estou a gostar do livro. Estou a gostar muito da escrita da autora. Está muito bem escrito. Nós conseguimos... A maneira como ela põe esta personagem a falar é absolutamente brutal. Muito bom. Mas eu penso que, pelos temas tão pesados que eu estou a ler, especialmente para o September Trails, eu acho que é preferível eu deixar esta leitura em stand-by durante mais uns dias, ou mais umas semanas, e depois retomá-la. Quando já estiver com outras leituras mais leves. Um outro livro que eu também estou a ler é o Rebecca, da Daphne du Maurier, e estou a adorar. Estou a adorar a escrita da autora. Estou a adorar a personagem principal que nos conta a história. Já muita gente já ouviu falar sobre este livro. Das pessoas que já o leram, o feedback tem sido muito bom. E eu estou como muito entusiasmada para o terminar. E estou a gostar. Estou mesmo a gostar bastante. Três livros não me bastavam, portanto, entretanto, comecei mais dois. Depois, comecei o Vanish, da Terce Gerritsen, que é o quinto livro da série Rizzoli and Isles. Neste livro, a Jane, que é a Rizzoli, está grávida e já está no hospital para ter a criança. Simultaneamente, há uma mulher que acorda na morgue e é a Isles que a encontra e que depois a leva para o hospital. Entretanto, as coisas dão uma reverenvolta muito grande e essa mulher que acordou na morgue torna a Jane sua refém. E, basicamente, aquilo que vai acontecer na história é a Jane a tentar resolver a situação e, ao mesmo tempo, ter a criança. Penso que seja isso que seja o livro. O primeiro capítulo é absolutamente fenomenal. E eu penso que o primeiro capítulo é indicador que o livro vai estar ligado a tráfico de pessoas, essencialmente mulheres, para serem escravas sexuais. E, portanto, penso que vai ser um bom livro. Novamente, mais um livro com um tema pesado, mas eu penso que vai ser bom. E se for escrito como os outros livros da Tess, vai ser mesmo muito bom. Por último, o último livro que comecei é uma biografia sobre a autora Shirley Jackson. Eu comecei a ler Shirley Jackson no ano passado. Li um livro de contos que é o The Lottery and Other Stories. O The Lottery é um dos contos mais conhecidos e controversos da autora. E li também uma das suas novelas mais conhecidas, que é We Have Always Lived in the Castle. Que gostei bastante. No entanto, foi Os Contos é que me fizeram apaixonar pela escrita da autora. Por algumas coisas que andei a ler, não só no final dos livros ou no início dos livros, mas também algumas coisas que andei a ler na internet, percebi que ela tinha tido uma vida um pouco... Tinha tido uma vida interessante. Por isso mesmo, quando descobri esta biografia, na altura fiquei logo interessada em lê-la, mas pensei assim, bem, vou ler mais alguns livros da autora antes de ler uma biografia sobre ela. No entanto, não resisti e comecei a ler ontem à noite e estou a gostar bastante. Pelo que eu percebi, a pessoa que escreveu a biografia teve acesso a várias coisas escritas pela autora, não só a correspondência que ela tinha com familiares e amigos, mas também a diários e outras coisas mais pessoais. E ela vai, ao longo do livro, não só contar a história da vida da Shirley Jackson, como também vai mostrar a relação que a vida da autora e que o passado dela e da família dela está diretamente relacionado com grande parte das obras da autora e como é que essas coisas a inspiraram a escrever aquilo que ela escreveu. Estou a adorar... Eu ainda há pouco tempo disse que não me via a ler biografias, a não ser que realmente fosse um tema ou uma pessoa que me interessasse bastante. E neste momento, até agora, estou contente por ter escolhido esta para ser a minha primeira biografia. Bem, não é bem a primeira porque eu já li algumas em formato de graphic novel, mas assim, em formato escrito, só escrito, é a primeira. E vocês, o que é que andam a ler? Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto